A vitória das comunidades quilombolas sobre a ação de inconstitucionalidade do DEM, o Partido Democratas, pode significar o fim de uma regra conhecida como marco temporal. A medida é utilizada em processos de demarcação dos territórios tradicionais e vai beneficiar também os povos indígenas. A reportagem é de Welson Karinowski. Resultado de uma tese de 2009 pelo então ministro do Supremo, Ayres Brito, o marco temporal tem travado desde então o andamento de demarcações de terras tradicionais no país. Significa que os povos indígenas ou os quilombolas, enfim, as comunidades tradicionais só teriam direito às terras que estavam ocupando, estavam na posse física no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Todas aquelas terras das quais os povos foram expulsas, com base na tese do marco temporal, deixariam de pertencer, de ser de direito desses povos. Além dos quilombolas, os indígenas têm sido as maiores vítimas em mais de 800 processos em julgamento ou na fila de espera. Segundo o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, os primeiros correm até hoje, sem solução. Mas para a entidade, a vitória dos quilombolas sobre a ADI do Democratas pelo Supremo, semana passada, traz otimismo a todos os que aguardam pela terra. Fortaleceu a expectativa de que o Supremo tome uma decisão definitiva acerca do marco temporal e enterre de vez essa tese e com isso, evidentemente, tenha uma repercussão amplamente positiva também em relação ao direito tradicional dos povos indígenas. Os advogados também acreditam que, a partir de agora, haverá mais cuidado por parte da Justiça. Eles citam casos em que o marco foi utilizado até para invalidar demarcações feitas há mais de uma década. Aplicando a tese do marco temporal e também as condicionantes, especialmente aquela que veda a ampliação de terra indígena. Foram os casos de Guirarucá, a terra indígena Limão Verde e também um caso do Maranhão. Uma comunidade do Mato Grosso do Sul, do povo Terena, teve um processo administrativo de demarcação anulado, depois que o oficial de justiça foi lá, tirou o fazendeiro da área, deu a posse aos indígenas, pagou a indenização ao fazendeiro e quando chega no STF, depois de 10, 12 anos de processo judicial, o processo administrativo foi anulado. Segundo o CIMI, muitos processos de demarcação são encerrados sem que os indígenas tenham participado. Importante salientar que o constituinte de 88, o constituinte originário, derrubou a tutela indígena e os povos indígenas hoje são considerados sujeitos coletivos de direito. E se eles são sujeitos coletivos de direito, eles necessariamente precisam ser chamados aos processos sob pena de nulidade de todos os processos judiciais. Obrigado.